Oi minhas maravilindas e maravilindas desse canalzinho aqui voltei meus amores como vocês podem ver aí essa saga pra voltar aos cachos assim como foi a saga pra fazer a escova e tudo agora a saga é maior ainda pra voltar aos cachos, eu confesso que eu fico sempre com medo quando eu faço uma escova pra voltar e eu fico morrendo de medo será que vai voltar aos cachos? fica aí no aguardo então meus amores, mas antes de mais nada você que chegou agora, seja muito bem vindo a esse canal se você não me conhece, eu me chamo Tati Oliveira vem conhecer esse canal, vem conhecer a nossa família vem ficar ligadinho nos vídeos se inscreve, deixa o like ativa o sininho, compartilha com os amigos e vem interagir aqui nesse canal e se você também não conhece o meu Instagram, vai lá me seguir vou deixar aqui o arroba passando pra vocês irem lá e deixo sempre o link aí abaixo e você já entra direto, já vai lá e já fica acompanhando, vê os stories que é em tempo real aqui eu venho depois, mas lá tá tudo em tempo real então vocês estão perdendo vai lá, me segue, compartilha com a amiga e lá tem muitas diquinhas, receitinhas também videozinhos no IGTV, no Reels e é isso, se você não é inscrito já vai tratando de olhar aqui abaixo aqui tem um botãozinho inscreva-se e já se inscreve lá, tá? o que você tá fazendo aí? eu vou esperar você fazer tudo isso pra poder começar esse vídeo tá? que é uma diquinha bem pesadona pro cabelo voltar aos cachos agora então vamos meus amores meus amores, pra começar vocês sabem que eu sou a louca do prepu e a louca da umectação então eu vou começar hoje a fazer uma umectação e deixar agir por duas horas e vou usar esse óleo de coco da Qualicoco esse azeite da Maria, tradicional e esse mel que é da Bahia por isso que ele tá aqui nessa garrafa ele é da Bahia e eu vou tá mostrando pra vocês o passo a passo como eu vou fazer isso então se você quiser acompanhar isso vem comigo Tchau! Tchau! Me up with a bright smile on now Me in the dark, so I won't get lost now To the moonlight eyes, you are real right now You look into my eyes and fell off Feeling that nothing got a dream like a sleep night I'm not waiting for you, but don't worry, I'm sorry Oh yeah, the moon is so undust You look into my eyes, together to so high To make up with the twilight, my only, my bestie You fall into my life, let me if you want tonight Little more, shining star to the sky, looking high All the people you're the one and only you know Want to be with you, call my name, love, ooh Somebody else and that is you Ooh, ooh, I'm falling in with you Not the only one doing me, you already feel it that Give me a little more, dark in the spotlight Do I wanna know? You look into my eyes and fell off Feeling that nothing got a dream like a sleep night Hey, come on closer now, waiting for you But don't worry, slowly, oh yeah You look into my eyes, together to feel so high To make up with the twilight, my only, my bestie You fall into my life, let me if you want tonight Nossa, tem isso aqui de cabelo, meninas Tô amando usar a minha vitamina Porque tá ajudando bastante a parar a queda do meu cabelo Agora vamos passar um óleozinho na minha raiz E no couro cabeludo, meus amores Eu vou tá usando esse óleo de semente de uva Porque eu tô com bastante caspinhas Então eu preferi usar ele hoje Mas eu uso também um tônico da Capsulin Então vamos aplicar somente na raiz Fazendo massagens circulares, né? Eu vou tá usando esse óleo de semente de uva Agora eu vou deixar agir por 3 horas, eu falei que ia deixar duas, mas eu deixei exatamente 3 horas. Prontinho, agora eu vou fazer o mingau da maisena, eu vou estar usando duas colheres de maisena e meio copo americano de água. Vou mostrar certinho para vocês como eu vou estar fazendo. Prontinho, agora eu vou deixar. Meus amores, está aí um segredo para o seu mingau não empelotar, você desliga quando ele começar a ficar nesse ponto. É só desligar e continuar mexendo. Esse é o segredo que eu uso para ela não empelotar, meninas. Por isso que ela fica assim, ó, bem lisinha. Essa é a quantidade que dá para o meu cabelo. Se o seu cabelo é maior, você coloca mais. Tá? Então vamos lá. Ó, essa é a textura que fica, ó. Fica bem molinha. E aí eu vou fazer a misturinha. Vou usar o meu mel de babosa. Vou usar a glicerina. E vou usar essa máscara aqui, que é 2 em 1 da Salon Line, que é de vinagre de maçã, que é da linha de vinagre de maçã. Então, é muito bom usar máscaras de reconstrução, meus amores, quando vocês forem fazer um tratamento bem potente, antes de fazer uma escova ou depois. E ela é muito boa porque ela vem para selar as cutículas. Então, eu vou utilizar ela. Ela tem vários benefícios, ó. Vários benefícios. E aí ela é de reconstrução, ó. Então, vamos utilizar ela para a nossa base, tá bom? E vamos colocar aqui. Vou usar essa colherzinha pequena agora. Aquela hora eu usei a outra porque eu queria uma quantidade maior. Mas se vocês tiverem uma de plástico, usem uma de plástico, tá bom? Que não pode usar de metal. Então, vamos lá. E esse foi o shampoo que eu usei, ó. Eu dou uma diquinha para vocês que quando for assim, vocês usem um shampoo que tenha mais óleo, alguma coisa assim que tenha mais nutrição ou hidratação. Tá bom? Que aí o seu cabelo não vai ficar tão... não vai agredir tanto os fiozinhos do seu cabelo. Então, vamos lá para a misturinha. Vamos lá, meus amores. Já está aqui a nossa maizena. Tem gente que não gosta de usar maizena, mas eu uso porque dá muito certo no meu cabelo. Então, vai de cada pessoa. Vou colocar, ó. Uma colher não. Isso aqui é mais de uma colher. Bem cheia dessa pequititinha. Essa colherzinha desse tamanzinho. E aí, vou colocar mais outra. Vou colocar duas. Ó. Olha a quantidade. Vai aqui mais ou menos umas três colheres. É esse aqui, ó. Recuperação dos cachos, tá vendo? Reconstrução e fios mais selados. Ora, meus amores, que a maizena já sela os fios, né? Então, estamos aí com produtinhos maravilhosos. Então, vamos agora para o mel de babosa. Vou usar duas colherzinhas, bem cheia, ó. Só vazou um pouquinho. Outra. E agora, vamos para a glicerina. Também vou usar duas. De glicerina. Essa daqui que eu estou usando. Uma. Duas. Ó. Deu bastante. Mas do jeito que o meu cabelo está, ele vai sugar. Agora a gente mexe, mexe, mistura bem. E vamos para a aplicação. Cabelinho já desembarassado, meninas, ó. O shampoo deu bastante brilho. Olha isso. Olha o brilho desse cabelo. Agora dá para ver, né? Ó. E ele está gritando, pedindo. Me hidrata, me hidrata. Então, vamos lá. Vocês sabem como eu aplico já, né? Eu já pego a misturinha aqui, ó. Vou pegar um pouco, colocar de um lado. Eu vou fazendo isso. Meu cabelo, vocês viram que meu cabelo já está um pouco seco, né? Então, quanto mais seco, melhor. Porque a hidratação vai penetrar melhor nos seus fios. Quando você enluvar, você vai ter certeza de que a hidratação pegou em todos os fios. Então, ó. Eu pego assim. E depois eu passo nesse lado. Aí eu vou fazendo mexa, mexa. Vocês já sabem, né? Eu expliquei aqui direitinho para vocês. Finalização. Depois eu gravo uma para vocês aí mais atualizada. Tá? Então, vamos acelerar aqui. E eu já volto com o resultado final. Isso, meninas. Sugou bastante. E só sobrou um restantezinho da misturinha. Olha isso. Realmente, ele estava precisando, necessitado. Já estava gritando por uma hidratação. E aí, tem tudo junto e misturado. Agora eu vou pôr na touca, né? E vamos deixar de uns 35, 40 minutos, por aí. Aí eu já volto. Coloco aqui no coque baixo, sempre. E vamos esperar. Dá o tempo. Meus caixinhos de mel voltaram. E os caixinhos de mel. Que saudade que eu tava. E aí, tem tudo junto. E aí, vamos lá. Let me if you want tonight Little more, shining star to the sky Looking high, all the people you're the one And only you know, want to be with you Call my name, love, ooh Somebody else, and that is you Ooh, something I'm with you Not the only one doing me You already feel it that Give me a little more, dark in the spotlight Do I wanna know? Something? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje Já tá à noite, tô gravando aqui com a ring light, ó Pra vocês verem certinho o brilho do cabelo, as pontas E vou finalizar esse vídeo por aqui Já deu por hoje, já fiz bastante coisa pra vocês Vocês já se peguem aí, tudo a receitinha Já se inspirem, façam aí na casa de vocês Me marquem lá no Instagram que eu vou tá repostando Que eu amo repostar Tudo que vocês fazem, me marquem, eu reposto tudo por lá Se você não me segue, vai lá me seguir Arroba taxa de cacheada oficial E é isso, meus amores Deixem bastante like aí, compartilhem com os amigos e com as amigas E eu achei que ele não fosse ficar assim Com esses cachinhos mais fechados E eu deixei secar natural Agora no finalzinho eu joguei um jato na raiz Pra pegar volume na raiz, ó Mas aqui ele secou ao natural Então, tá perfeito O tratamento de choque deu super certo Então se vocês também tem o cabelo cacheado aí Quando fazem escova e não sabem o que fazer Já pega essa diquinha, passa pras amigas Faz você também E é isso, meus amores E como eu sempre falo aqui Jesus te ama Ele te chama pra presença dele Se você se apastou, meu querido, minha querida Volte já correndo pros braços do Senhor Ele te ama E o Senhor tem falado muito ao meu coração Sobre a passagem da Bíblia Que o Eliseu aumenta o azeite da viúva Ele tem sempre tocado nessa passagem do meu coração E falado que não vai faltar nada Ele vai aumentar Tudo aquilo que você... Eu não sei, eu não te conheço Mas tudo aquilo que você acha que tá perdido Tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito Pra Deus tem jeito E ele diz que ele aumenta Se você crer nessa palavra Ele aumenta tudo aquilo que tá faltando na sua casa Seja paz, seja prosperidade Seja mantimentos Seja o que for Porque ele proveu pra aquela viúva Então ele é o Deus de providência Ele diz assim no meu coração Pra você que tá ouvindo essa palavra agora Ele é o Deus da providência Se você crer essa palavra Recebe em nome de Jesus Meus amores E é isso E vou ficar aqui namorando esse cabelete E é só Nessa semana eu volto com mais vídeos pra vocês Meus amores Estamos chegando a 1400 maravilindas e maravilindos Vamos bater essa meta Essa semana ainda eu quero bater essa meta de 1400 inscritos E vem me seguir no Instagram Um beijo e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau